E aí galera de YouTube Beleza, hoje é aqui mais uma vez Ballos, estou aqui com mais um vídeo de Rise of Home, então vamos nessa Tchau Tobi Defende, bate, defende de novo Bora lá Corta o pescocinho Isso aí, ai, não, subadiu Eita porra Bate nesse vagabundo aqui Defende Eita porra Bate, morreu Aí Aí Tá morto Defende Filho da puta Ah, para Defende Defende Isso aí Esfaqueia Defende Nossa Você perdeu o fígado Você bate Corrada neles Isso aí Não tem mais Tem mais do que eu esperava É melhor ir para o aqueducto Fico seguindo aqui Bora lá Corre 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 Porra Descobre Os legionários Descobre Positiva seus arco no lado da rua E preparem você para estirar na minha comandade Sim, mano Deve ter um caminho aqui Puxar muito Porque esse jogo aqui Ele puxa muito do Seu computador Mesmo sendo um computador forte Mas ele puxa bastante Vamos subindo aqui 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 Eita Filha da puta Cadê a lança Veio Não tinha mais Eee 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 Bora lá Ahem Ahem Eita Estão matando os humanos Mano E aí Tem lance aqui Toma Morta! 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 Morreu Vai embora Como é que eu faço aqui? É, não dá Tem que ser por outro caminho É, não dá por aqui E agora, hein? Tô perdido Eu não sei o que é que tem que fazer Eu esqueci Ah tá, vamos pra aqui então Toma Só acho que você morreu Basta Basta Eu era isso, é isso? Ah tá Merda 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 Alá fica de boa Merda 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 EEEEY Morre! Morre! Eh, prosseguindo. Morre! 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 Morřice! Morre! Morre. Morre! Morre. Vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá! Eita porra! Espera! Espera! Tive uma acampada lá! Tive uma acampada lá! Vamos lá! Vamos prosseguindo aqui nessas cavernas. Eu tenho que ir rapidamente. A linha não pode durar por muito tempo. Temos uma caveira lá! Eita! Nossa! Uma só! Que merda! Escuridão da porra! Vamos aqui! Eu segui aqui! É aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deu? Deu tudo. Bora. Bora lá, derrubo a porta, vamos derrubar a porta. Bora lá, derrubo a porta. Vai de novo. Toma. 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 Toma de novo então. Toma de novo então. Toma de novo. 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 Surrender Or I'll end you a bloodline Now, enough Or I'll end you a bloodline Or I'll end you a bloodline Muito boa desses gráficos aí, puta que pariu This must be the work of the Praetorians Hold! Friends of Rome May I present to you Basilius Son of the Emperor Command of Italian Congratulations on your safer right I don't like this guy You might have missed out on all the fun I do trust your journey was not too arduous Sir, I would like to... The Praetorian Guard will take over now Guards, seize the Britain scum Your Highness, I must protest What are you unaware? My brother Commodus Still missing I intend to find out What these savages have done with him We Britons lived in peace under the rule of the old Roman chieftain But this new chieftain Commodus Son of your king is evil He deserves the fate that he is suffering I have nothing more to say Then it is clear to me that you Britons do not love as we Romans do Your girl She is beautiful She is beautiful Flog her until he talks Or she dies Whichever comes first No! Hold Sherry How dare you! You How dare you I I am son Of the Emperor And I do Whatever I Choose Please! No! Please! Spurla! I'll tell you everything Chieftain Commodus was traded to the Horned King in the Northern Lands Beyond the Wall Please Release my daughter I beg of you I beg of you See? There's really only one language these people understand The language of force You will find your chieftain in darkness beyond the wall Where the lowering barren mountains tower over the black bottomless locks Horned men from ancient times roam this land And of those who venture there Few return And of those who venture there How very exciting Command of Italian Command of Italian I have a new mission for you You will lead your men north To the lowering mountains And bring back my brother Guards Lock up the prisoners Ready the men You are the commander Make ready to march Centurion We march north Yes sir Go! 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 That's it That's it That's it That's it That's it And of those who venture there And of those who venture there Few return This fort Glotshop It's rumored to be the gateway to Hades A place of fire and death I worry that what happens here On the edge of the world Could soon befall the empire itself To be continued To be continued To be continued To be continued To be continued